Meus amigos e minhas amigas de Voto Poranga, nós estamos aqui na presença do vice-prefeito Cabo Walter, da secretária da Saúde, Ivonete Félix Nascimento, para anunciar a vocês mais uma ação que essa administração está fazendo em favor do combate à Covid em Voto Poranga. Ontem, domingo, estivemos reunidos com a equipe da Secretaria da Saúde, com médicos responsáveis pelo atendimento ao Covid diretamente da Santa Casa, doutor Atílio Pozo Bom, doutor Schautes, representantes da Santa Casa, para traçar uma meta de ampliar e oferecer mais leitos de UTI. A Santa Casa, então, está disponibilizando um espaço onde está hoje o estacionamento de veículos, para nós fazermos um hospital de campanha para termos ali 23 leitos. Desses 23 leitos, 11 vão migrar, vão sair de onde está o UPA e ir para esse hospital de campanha, e aí nós ofereceríamos, então, mais 12, totalizando os 23 de UTI. E assim abrir a possibilidade também de um atendimento de enfermaria para 11 leitos que nós possamos fazer para esse início de atendimento necessário para aqueles pacientes que mais precisam dessa ação. Então, estamos divulgando aqui uma ação concreta que o município, através da Secretaria da Saúde, com o apoio da Santa Casa e com o apoio do deputado Carlão, que ontem mesmo esteve presente na reunião conosco e está agilizando essa situação junto à Secretaria de Saúde do Governo do Estado. Então, eu quero agradecer aqui ao Governo do Estado, ao deputado Carlão e às ações que a Secretaria de Saúde e a Santa Casa estão fazendo em favor da população. Legenda Adriana Zanotto